Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E dessa vez eu vou estar falando aqui sobre o evento de Gashapon Entendeu? O evento que eu tenho agora aqui Ainda não terminou o evento da Lisa Como vocês podem ver aqui da Lisa e da Ryori Ainda não terminou o evento, agora a gente só pode retirar o que a gente conseguiu nos 7 dias Tem 2 dias pra conseguir recuperar isso aí Então se você tá com essas peças, só tem 2 dias pra você conseguir trocar pra alguma coisa interessante aqui Mas ao mesmo tempo nós temos aqui também a arma da Lisa A arma da Lisa veio igualzinho a arma da Ryori na compra Acredito que no futuro eles venham adicionar essas armas aí à loja do Gashapon Pra gente poder trocar lá por equipamento Como vocês sabem muito bem onde que troca lá naquela... Tipo um cartãozinho verde que a gente ganha cada vez que gira o Gashapon Enfim, o evento mais importante aqui que eu vim falar pra vocês É o evento aqui de Gashapon Mas antes de começar falando aqui Já vale deixar aquele like aí pra mostrar que vocês estão gostando Se você não é inscrito, seja bem-vindo ao canal Se inscreva, ativa o sininho E depois dá uma olhada aí na descrição Tem meus canais parceiros E tem também aí minhas redes sociais Você pode entrar em contato comigo Enfim, vamos aqui pro evento Vamos lá, antes de começar o evento que eu vou falar Existem 2 momentos no jogo Assim que eu vejo que vale a pena investir no Gashapon Que é em banner Quando você vai... É, quando tem um personagem em banner Que você quer pegar apenas por pegar Pra ter o personagem, por exemplo, 2 estrelas Então você vai fazer aqueles 50 sumas e vai pegar Então vai sobrar ainda muito retorno Esse é o momento que realmente vale a pena você investir no Gashapon Porque você gasta pouco Por causa do retorno, né? Você gasta pouco por causa do retorno E existe esse evento aqui também hoje Que eu vou estar mostrando pra vocês Que geralmente vem aí Entre um boss e outro Entre um personagem e outro Quando não tem muito evento pra colocar Geralmente eles botam esse evento aqui Mas vale super a pena, galera Vale muito a pena mesmo Qual é a dica que eu dou pra vocês Pra esses eventos aqui Todas essas pedras roxas que você ganha aqui Essas fichas de Gashapon Guarda Por quê? Porque quando você chega nesse evento aqui O retorno que você tem É muito maior do que você pegar E ir gastando 1 por 1 1, 1, de 1 em 1, entendeu? Vamos dizer que demora 10 dias pra chegar um evento desse aqui Você vai estar no mínimo aí com 10, 15 Dependendo se tiver algum outro evento Você pegar 2 aí, entendeu? Gasta só a diária Que é o basicão E guarda pra esse evento aqui Muito importante Vamos lá Vamos ver o que que tem no evento Pra vocês verem como que é bacana E não é só um É um evento de combo Você tá vendo aqui? Sortear no Gashapon É um evento combado Então é muito importante aí Você guardar as peças pra esse evento Guarda as fichas Isso aí é uma dica que eu deixo muito boa pra vocês Vamos lá Aqui a gente pega Podemos pegar aqui Mais ficha Gashapon Mais ficha aqui de 10 Só girando 10 A gente já pega mais 3 Olha só Já tá quase metade de mais um giro de 10 A gente vai ganhar com 15 uma pedra Vamos ganhar 2 fragmento universal Mais uma pedra Com 25 E com 30 giros A gente vai pegar aí Mais 3 Então o total que a gente pega aí pra quebrar aí Dá 2 5 6 Dos 30 giros 6 Já são aí por conta do Desse retornozinho aqui Mas não terminou por aí galera Não terminou aqui no evento também Lembrando que você já pegou ali Aqui tem sorteado O Gaspo Você vai ganhar esse ticketzinho aqui Lá da arena A arena acabou de virar aqui Hoje Então Quem começar saindo na frente aí Vai ter uma grande vantagem Então é muito importante você pegar esses 3 aqui Provavelmente você vai pegar Porque é só 2 giros Mas eu girei de graça E não contou Entendeu? Então tem que ser um giro que não seja o de graça Pra poder contar Eu acho que eu não girei de graça não Enfim Eu acho que eu não girei de graça não Vamos dar uma olhada aqui pra confirmar Pra não falar besteira pra vocês né O de graça aqui Não Eu não girei não Vamos girar o de graça aqui Beleza Vamos ver se vai contar lá Porque tem eventos que não conta Mas eu acho que conta sim Vamos lá Contou Contou 1 Então você vai pegar com certeza aqui Pelo menos esses 2 Porque é um evento de 2 dias Você vai conseguir pegar pelo menos esses 2 aqui Mas olha só que interessante Com 5 giros Você pega mais uma pedra sem caimão Que é muito caro De comprar assim São 280 né Se não me engano Vamos lá Mais uma pedra despertar Com 20 Você pega mais 2 fragmentos universais Com 30 Que é o máximo daquele outro lá Você pega 2 40 Enfim Vai aumentando aqui Você consegue até 100 No 100 Vocês conseguem pegar em um manual aleatório Você entendeu? Então se você conseguir juntar bastante Pra bater aqui os 100 Você vai poder pegar o manual O manual aleatório Muito bom O manual é difícil pegar Fora que você tem a chance de pegar o manual E também tem a chance de pegar lá no No fragmento dourado né Então é muito importante você juntar Essas pedras aqui Pra esses dias em específico Entendeu? Esse aqui é bom Não vou dizer que seja melhor do que o do banner Mas os dois são meio que no mesmo nível No banner você gasta de Jade Tranquilamente lá Você pode gastar sua Jade no banner Agora se você tiver As fichas de Senkai Mon De Senkai Mon não As fichas de Gashapon Você gasta aqui Você entendeu? Junta as fichas de Gashapon Pra gastar aqui E Jade você gasta no banner Entendeu? Isso aí é a dica muito importante Pra se diferenciar os eventos aí E o que você vai gastar Mas enfim Vamos começar a girar aqui O que que eu fiz? Eu juntei aqui na loja do Sereitei Eu acho Se não me engano Deixa eu ver É aqui na loja do Sereitei Eu juntei aqui ó Vou pegar 10 aqui com 24 mil Já vou pegar aqui Tá vendo? Comprei Esses 10 aqui com 24 mil Tô com 13 Então vamos começar a girar aqui E ver o que a gente consegue Vamos lá Primeiro giro aqui no Gashapon Veio a pedra despertar basicão Veio assim Bem ruim mesmo Esse Gashapon 188 pedras Vamos dar mais um giro Lembrando que a gente já tem 3 Então a gente vai gastar só 476 aqui Vamos lá Fizemos até agora Opa! Ó Gastei 400 e pouco Entendeu? Porque eu tive esse Esse gasto menor aí né Porque eu tinha 3 pedras já Peguei aqui 288 galera Olha só como eu economizei 288 Mas vamos lá Vamos vir aqui Fora o seguinte também Outra coisa importante Você vai estar aumentando isso aqui ó Que é 480 Você pega qualquer arma desse jogo aqui Com 480 Porque a arma mais cara É a de 480 Tá vendo aqui? As máscaras são 480 Então batendo 480 Você consegue pegar qualquer arma Que tiver ali de qualquer personagem Enfim Vamos ver o que a gente já pegou? Eu gastei pouquíssimos Eu nem mexi aqui no meu 14 mil aqui Tranquilão Olha quanta coisa já pegou Aqui é troca No Gaspon Olha só Por que que eu tô vindo aqui E não girei mais uma vez? Outra dica galera Girou 20 vezes Você volta aqui no primeiro evento Pra você poder pegar mais pedras Já peguei uma Tá vendo aqui? Uma Vou pegar aqui 3 Pedras Já vou economizar mais ainda Mais uma pedra de 100 caimão E peguei aqui ó Muito importante 2 fragmentos universais Pra minha Lisa aí Que tá precisando Vou girar mais 10 vezes E vou pegar mais aqui ó Aqui eu pego mais ainda Já peguei as duas pra lá Vamos lá Vamos pegando Olha quanta coisa eu tô ganhando Olha quanta coisa eu tô ganhando Só 2 fragmentos universais aqui Já é 400 e pouco Lá naquela lojinha lá Vamos girar mais uma vez A gente já pegou um retornozinho de volta A gente gira mais uma vez Pra gente ver aqui De novo 476 476 que eu gastei Correto? Sendo que eu peguei 288 Pô tô com muita sorte também galera Tô cagado de sorte aqui Porque eu peguei 288 Então os 400 e pouco Eu só gastei 200 Você tá vendo Como é que vale a pena o retorno? Eu nem saí de 14 mil ainda Olha só Fora o retorno daqui do dia Vamos lá Aí Tô com 15 mil Quase 15 mil ainda Volta pro evento lá Volta pro evento Porque volta pro evento Você pega mais 3 aqui Olha o quanto Olha a quantidade de coisa Que eu tô pegando galera Olha isso E não gastei quase nada Olha mais 2 pedras sem caimão Mais aqui ó Ah aqui não Isso aqui não girei ainda não Vamos lá Aí que você vai ter que parar e analisar Eu acho que já peguei 3 né Se eu peguei 3 aqui Então a gente continua Peguei e peguei assim Quer ver? Mais 3 Então você continua girando Porque você tem um abatimento aí Caiu pra 476 Dou mais uma girada Será que 288 de novo? Mentira 88 agora também Foi demais né E peguei Ah Tá aí galera Peguei um dourado Peguei aqui dourado Maravilhíssimo aqui O espírito marcial do legado No caso aumenta a vida Mais 12% E no início do combate Aumenta em 15% A taxa de reflexão Dos personagens da fronte Eu vou combate Eu já tenho um desse aqui Galera Olha só Olha só Que bizu também Vai Deixa eu sair por aqui Olha só Só pra dar uma cortada aqui Rapidão Eu já tenho esse Se não me engano Olha só Caraca Esse aqui vai ficar top Vai ficar top mesmo Tem uma dica pra vocês aí Epa Não, não, não Tem uma dica pra vocês Aqui Você Aqui ó Já tenho Eu já tenho ele aqui Tá vendo? Com 6% Taxa de reflexão Dos personagens da frente Por dois turnos E eu vou combar Aqui de novo Você tá vendo aqui? Vou botar Tem personagem meu que não tem Vou botar também No personagem da fronte aí Muito, muito, muito top mesmo Vou botar no personagem da fronte meu Então eu vou ter duas vezes isso Será que eu posso fazer isso? Vamos ver aqui Vamos ver nessa aqui Que isso aqui tá Tá diferente Vamos trocar Só pra gente testar Ó Tá aí ó Então só aqui Eu tenho 4.5 Mais 6% Eu tenho 10% De reflexão Que as 10% Do dano Que eu receber Vai ser refletido Aos próprios personagens Que deram dano Lá Você entendeu? E Isso pode ser upado Mais ainda Chegando até O que? Acho que se não me engano Foi 15% Que eu vi Acho que o máximo é Acho que o máximo é 15% Não lembro Mas enfim Vocês vão ver aí No vídeo A gente vai lá Continuar o evento aqui Muito bom Muito boa dica Eu peguei uma outra dourada Ainda tem isso galera Olha quanto Ainda tô com 14.000 E olha quanta pedra de despertar Eu já peguei Já tô com 7 Vou pra 9 pedra de despertar agora Vamos lá Eu não tive mais retorno aqui Vocês podem ver Mas aqui eu tenho 3 Galera 3 fragmento universal Você entendeu? 3 fragmento universal Aí vai me gerar um gasto aí Se eu for comprar Naquela loja Na Seretei Aí quase Mais de 500 De Jade Entendeu? Então vale a pena Vale a pena As caras girarem esse negócio Pra mim vale Então vamos dar mais uma girada Nesse troço aqui Vamos ver o que que vem Só que agora Vai doer um pouquinho mais Porque agora A gente vai gastar 680 Não tem desconto Mas pode ser que A gente tenha um retornozinho de volta 188 de volta Muito Muito bom Tá E melhor do que 88 Então dos 680 Te gastou aí Pô Pouca coisa E pegamos mais coisa ainda Pegamos aqui Mais uma pedra de despertar Que é muito importante Galera Praticamente Eu só esbarrei o 14 mil Você entendeu? Então foi pouco Pouco gasto que eu tive Aí mais 3 Agora duas pedras Sem caimão Será que vale a pena? Pra mim Vai valer agora Por que pra mim Vai valer? Porque eu tô querendo pegar A arma da Yashiro Ih Já completei Ah Não Filha Mas isso aí vai ficar Bom outro vídeo Não vou me estender muito aqui não Já peguei a arma dela Você entendeu? Já peguei a arma dela E meu objetivo aqui De ter Aqui na pedra Eu tô com 16 pedras Você entendeu? Eu tô tranquilo Eu tô com 16 pedras aqui O ideal é ter sempre 20 pedras aqui Quando tiver chegando próximo do banner Então eu já tenho 16 Eu tô tranquilo Eu não vou gastar mais 680 Eu acho que não vou gastar mais 680 Calma aí Vamos ver o que que tem aqui Eu que já peguei tudo Aqui eu vou gastar 680 Pra pegar pelo menos 82 de volta Vou gastar uns 500 e pouco E vou ter assim Bastante retorno Com mais duas pedras Vamos gastar mais uma Vamos gastar mais uma aqui Que a gente tá doido É Vamos gastar mais uma aqui Vamos lá Já estamos aqui mesmo Dá mais um De 608 Vai que vem mais um dourado aí Não tá Não vem mais um dourado não Não tá Mas tudo bem Eu tô precisando dessa pedra despertar Por causa da minha Lisa Só nela eu vou gastar 7 Só no Espírito Legado Como é que vocês sabem né É caro pra caramba Eu preciso upar ela O mais rápido possível Mas é isso aí galera Esse aí foi o vídeo Mostrando pra vocês aqui Vamos pegar o último retorno aqui Mais 2 Já tô com 18 Muito bom E quando chegar o próximo O próximo boss aí Já vou estar com 20 Sempre recomendo ter no mínimo 20 Dessa aqui Pra você diminuir o seu gasto Isso aí é padrão Padrão mesmo Se tiver mais Com certeza é bem melhor Mas enfim Isso aqui foi minha dica pra vocês Vocês viram quanto que eu tava de diamante Eu não devo ter gasto nem O que? Eu acho que não gastei nem 2 mil 2 mil jades Não devo ter gasto isso Nem 2 mil jades Eu peguei o Espírito Marcial Dourado Eu peguei muita pedra do despertar Eu peguei muita coisa pra upar iniciativa Vou trazer mais um vídeo Pra upar iniciativa Mostrando pra vocês Como é que vocês fazem certinho Você entendeu? Então eu peguei muita coisa de retorno Gastando assim Bem pouco Peguei muito fragmento universal também Então se você for botar isso tudo na ponta do lápis Saiu muito barato Entendeu? Então esse evento aqui é muito bom Então guarda Essa pedrinha aqui Pra esse evento Pra você gastar menos ainda Se você chegar aqui Pelo menos umas 30 pedras dessa aqui Você vai Pô Fazer uma festa Vai fazer uma festa mesmo Vai ganhar muita coisa Então se você tiver Mais de 10 aí Já vai guardando Pra quando chegar esse evento No seu servidor Você gastar Ou se você tem guardado Gasta agora Essa é a hora No banner você gasta Jade Entendeu? No banner você não gasta isso aqui Ah Sky falou que é mais barato Pegar troço no banner Calma aí gente No banner você vai gastar Jade As pedras você gasta aqui Só a dica aí Muito importante pra vocês Tu viu quanta coisa eu peguei Muito bom esse evento Eu gosto muito Toda vez que tem esse evento Eu faço isso Então resolvi gravar pra vocês Que eu acho que é uma dica Muito importante Porque a gente pega Bastante recurso aí Enfim Se você gostou Não deixou o like ainda Se esqueceu Deixa o like aí galera Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito É claro Mas o like é pra todo mundo Pode ser inscrito Não inscrito Deixa o like aí Não esquece não galera Enfim Até o próximo vídeo Valeu galera Valeu galera